Na BR-381, uma carreta carregada com sal grosso tombou na rodovia próxima ao distrito de Baguari. Foi na manhã dessa quarta-feira, conhecido como ontem. Olha lá! Como... Ó, Jairão, se você puder voltar aí... Eu fiquei... Fui pra casa com a imagem dessa carreta, da destreza! Da destreza desse... Desse baú azul. Olha! Olha a destreza dele! Olha ali, ó! Olha! Como é que pode? O caminhoneiro teve ferimentos leves, né? Mostrando esse... A gente mostrou esse caso ontem aqui no Balanjeral, me chamou a atenção essa manobra aí. O Ivan Duarte e Hector Nascimento, eles foram ao local. Tem uma reportagem aqui, pode balançar. O momento em que a carreta tomba na rodovia foi registrado pelo circuito interno de segurança deste posto de combustíveis. É impressionante que, por muito pouco, uma outra carreta e um caminhão, que trafegavam o sentido contrário, não foram atingidos pelo veículo. Os motoristas precisaram utilizar a margem da rodovia para desviar e conseguirem escapar da batida. O acidente aconteceu na BR-381, no sentido Governador Valadares, a Ipatinga. Foi na altura do quilômetro 158, próximo ao distrito de Baguari. A carreta ficou bastante danificada e os destroços espalhados na via. Felizmente, não houve mortes. A carga que ficou espalhada sobre a pista é cloreto de sódio, popularmente conhecido como sal grosso. A Polícia Militar de Meio Ambiente esteve ao local para avaliar os possíveis impactos do produto à natureza. Esta retroescavadeira foi acionada para retirar o material da pista. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o motorista da carreta, que perdeu o controle da direção, teve ferimentos leves na perna direita. Ele foi encaminhado pelo SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, para o Hospital Municipal de Governador Valadares.